Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu me lembro ao vídeo de Roblox Então vamos começar Vamos lá Vou de dois Um Peraí gente Gente, eu não gosto de ir sozinha Eu vou de quatro Uhul Eu não liguei o barulho, tá gente? Vamos lá Peraí gente Prontinho gente Então vamos montar Vamos montar Vai, abre aqui Vai, vai, vai Abre, abre, abre Bora, bora Bom gente E tudo só começa na porta nove Tudo só começa lá na porta nove Tá gente? Pra avisar também Que porta é essa Porta cinco Porta seis Porta sete Porta oito Ai gente Ai gente Ai gente Meu Deus Ai gente Eu nunca passei Nenhuma parte assim E você já? Sim Vamos a mais uma parte Todo mundo morreu Vamos lá Vamos lá Uma de quatro Um mesmo Tem três pessoas aqui Vamos lá Vamos lá Vem menine, olha a chave Do teu lado, que peixe o fogo, que peixe o fogo, vai Vai na frente Vamos lá gente Olha a nossa senhora, gente, porta 6 Porta 6 Tudo só começa na porta 9, gente Aqui vai começar agora Você deu a chave, não? Não Só deixar as gavetas ver que tem alguma coisa Tem não, só deixar as gavetas Aqui eu disse que ia acontecer alguma coisa Vai lá porque eu não quero morrer Ixi, o menininho morreu, gente Tô só As pessoas assim que nem o menininho aí, viu, gente É nada bom Que a pessoa fica sozinha Hoje em dia quando morrer o vídeo acaba Eu acho que o menininho tem robôs O outro Tá, né, melhor do que nada Aí eu vou ficar sozinha Quando eu morrer o vídeo acaba, gente Aqui é isso Tem uma tremedeira, gente Aqui no jogo do lado É aqui Deixa eu ver aqui Hoje eu acho que é aqui que tudo começa Que o vídeo vai chegar a gente Não tem nada bom nessa parte É aqui mesmo, gente, eu acho Vamos lá Esse é de uma chave Uma chupa Tem nada aqui Ai, gente, eu morri Eu nem vi que ela ficou E foi isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostou Deixa lá Se inscreve no canal Um beijo muito grande No coração Tchau, tchau E aproveite e deixe o like Like, like, like E deixe o money block E foi isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostou Deixa lá Se inscreve no canal Um beijo muito grande No coração Tchau, tchau Até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau